Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e hoje Deus quer te dizer que apesar de todas as lutas e tribulações, o Senhor continua realizando milagres na sua vida. Deus é contigo e Ele cuida de você. E apesar de você não perceber, o Senhor está te livrando diariamente de perigos que te rodeiam, de acidentes, armadilhas e laços de morte o tempo todo. E por isso, nesta manhã, nós vamos juntos agradecer ao nosso Pai por todos os milagres que Ele faz e continua fazendo por nós. Então, já escreva o seu nome e os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, faça o teu milagre em minha vida e me entrega as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Senhor, faça o teu milagre em minha vida e me entrega as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por todos os milagres que o Senhor já fez por nós e por todos os milagres que ainda virão. O Senhor sempre esteve do nosso lado, cuidando de nós, nos amparando nas horas mais difíceis e nos livrando de todas as armadilhas escondidas e de toda a obra do mal. O Senhor destruiu a fúria do inimigo que se levantou contra nós e não permitiu que ele nos derrubasse e que acabasse com a nossa vida. E por isso, nós estamos hoje aqui, apesar de todos os esforços do maligno, para nos impedir de crescer e de prosperar. A tua mão cortou todos os laços de morte armados contra nós, porque o Senhor tem um plano de vitórias para as nossas vidas. O Senhor tem promessas para nós e não vai deixar que nenhum mal nos tire do nosso caminho. O inimigo se levanta para nos derrubar, mas o Senhor não permite que ele venha nos tocar. Todos os espinhos e pedras que colocaram no nosso caminho para nos machucar, o Senhor nos livrou. A tua mão afasta todas as ciladas do inimigo, escondidas ao nosso redor, pois o Senhor não permite que nenhum mal nos atinja e que nenhuma obra do maligno prevaleça sobre nós. Porque o Senhor é o nosso Criador e cuida de nós. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado. Amado em nome de Jesus, eu venho aqui te pedir por todas as pessoas que oram comigo e que fizeram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Traga a tua bênção tão desejada, Senhor. E coloca a tua unção sobre cada um. Derrama a tua luz sobre as suas famílias e a tua fatura sobre a sua casa. Transborda o teu lar com a tua provisão. Traga a tua cura, meu Pai. A tua paz e o teu amor. Elimina todo medo e angústia do peito. Sará suas dores, meu Deus. E estoura sua saúde. Traga o sucesso e o crescimento para os seus negócios. Multiplica os seus frutos. Abençoa sua colheita e aumenta os seus sentimentos. Concede o emprego de carteira assinada. A ajuda para quitar as suas dívidas. E autoriza a sua vitória em todas as áreas da sua vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A palavra de Deus para hoje está em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 27, e diz assim. Porei o meu espírito em vocês. E o levarei a agirem, segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Pai amado, em nome de Jesus, dirija as nossas vidas, meu Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, para que sempre nós possamos obedecer a tua palavra e seguir as suas leis. Não permita, Senhor, desviarmos os teus caminhos. Ilumina então nossos passos e nos mostra o que devemos fazer. Traga ajuda, Senhor, para quem se encontra sem rumo e sem saída. Derrama o teu amor e a tua paz neste lar. Promove a reconciliação neste casamento. Traga este esposo de volta para casa. Fortalece essa família, meu Deus. Estrutura essa união. Encaminha os seus filhos, meu Pai. Tira eles dos caminhos errados. Traga vitória, meu Deus, para este processo na justiça. Libera a aposentadoria dessa pessoa. Abra todas as portas e caminhos para o seu sucesso. E te entrega a tua desejada vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que proteja e guarde esta pessoa que ora comigo. Realize o teu milagre, Senhor, e traga a tua bênção tão desejada. Coloca as tuas mãos sobre ela, Senhor, e traga o livramento de todo o levante do inimigo e de toda a obra do mal. Permita que ela conquiste os seus sonhos e que realize os seus projetos, segundo a tua vontade. Afasta tudo o que atrapalha os teus propósitos de se realizarem na sua vida. Envie os teus anjos, meu Pai, o teu grande exército de anjos, para marcharem ao seu redor e impedirem que toda a obra do maligno venha prejudicar os seus sonhos e destruir a sua vida. Coloca ela, Senhor, no teu mais alto monte, e entrega a tua abençoada vitória, para que ela possa te honrar e te glorificar todos os dias da sua vida. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.